Tô querendo que você seja aí meu novo fornecedor de armas Só que temos um grande problema Eu já estou fornecendo arma para uma grande facção Tenho um contrato de exclusividade com essa facção Tirar essa parada deles aí pra você começar a me fornecer arma também Certo? Só me fala aí, aonde é que eu encontro esses malucos? No México Partiu México, tio Muito bom, muito bom, é isso mesmo? Já estamos quase chegando E aí, Chapo, e aí, mano? Como é que tá o bagulho aí? Tranquilo, viajizinha Achei que nós íamos lá naquele barquinho que a gente tava, pô Meu amigo, você acha mesmo que íamos naquele barquinho pequeno? Não teve nem como, né? Mas, enfim, estamos passando agora em águas mexicanas Estamos entrando la fronteira Já passando lo México Hermano, estamos chegando lo México, então? Si, si, mi hermano, é isso mesmo Já estamos entrando com todas as nossas coisas ilegais Com nossas munições, armas e outras coisas Esquisas, cabeça Você já avisaste seus ombros? Ah, não, então Minha tropa, mano Minha tropa já tá Já deve tá chegando já Porque, creio ou não Eu falei pra eles virem de avião, tá ligado? Falei pra eles virem de avião no bagulho Então, com certeza Eles já devem tá pra desembarcar aí Porque eu não trouxe nada de errado, não Deixei pra trazer tudo aqui no navio, né, mano? Daqui em algumas horas Estaremos chegando El México Ai, viagenzinha longa Me deixa muito enjoado Isso sim, parça Bem-vindos O país Onde Tudo é dominado por mim Eu sou o chapo O rei desta cidade Todos me respeitam por aqui Só um segundo, cabeça Só um segundo Hermanas Os homens Les carregue todas as mercadorias do caminhão Leveres as depósito de alta segurança Com total perlocosidade Que estás sempre Sempre No caminho decorado Ok, eras? Cabistas? Yes, sir! Vámosles Andales Lo cabeça Seguiremos a la moción Aonde Ficaremos Despedados Una das minhas moções Na cidade Demorou, é o chapo Demorou, mano Vamo aé, mano Vamo aé Pô, lugarzinho aqui também Cheio de nevoeira aqui Essa parte, hein Minha hermana Le branco detrás Andale Eu sou o piloto De hoje De ustedes Entendi, entendi Você chega aqui No seu país Puxa mais Esse sotaque, hein Caraca Eu estou Em minhas raízes Aqui Me sinto Les de casas Mais de chones Vamo-les Para a minha moción Onde vocês Ficaram Lhe hospedados Homres Vamo aé, então E olha a bomba Caraca, tamo olhando todo mundo Aê, magrelo Para com isso, mano Ah, tá calor demais, mano Você é louco Que viagem, hein Jó, Iocê É um burrito Vai, já tô aprendendo Linguagem, fi Vai Já tá aprendendo Já, né Meu parceiro Jó, Iocê É um burrito Eu tô correndo, tô aqui pra resolver outro BO Se for o bagulho lá da cidade, vai ficar lá, mano Não, 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 meu parceiro, é importante É sério, papo reto, mano, olha aqui O importante é você ficar nadando aí, né, isso que eu tô ligado que é importante, tio Tá tirando? Pô, não tô nada não, eu tô curtindo só o KB Seguinte, mano, mas é importante mesmo, cara Não, depois não resolve as ideias que for, tá ligado? Cadê o El Chapo no bagulho, mano? Preciso já... Querendo ou não, dá pra tirar uma folga aqui nessa... Nesse México mesmo, né, mano? Ó É Vamos aí, vamos aí, vamos aproveitar Pagulho, essa mansão proporciona coisa boa demais pra gente Ô Lombardão, olha aí, mano E aí, ô Tchop, e aí, mano? E aí, ô Tchop, beleza, meu parceiro Vamos aproveitar isso aqui Vamos puxar em todos e fazer um brinde aqui a todos Vamos, né? Ô, vem cá, vem cá, vamos fazer um brinde aí, rapaziada Cola aí, cola aí, Drey, cola aí Vem cá, ô Rosalia, vem cá, vem aqui, todo mundo aqui, vem aqui Pega meu copo aqui Arriba Abarro Ao centro Adentro Isso, isso Vou beber, vou beber Calma aí, calma aí, calma aí Não, não, não Beleza, beleza Comemorar, comemorar Mas vamos dar uma segurada aí, certo? Porque o bagulho aqui é não viver só de comemoração, não, mano E aí, ô Tchop, nós viemos aqui por um objetivo Acho que tá na hora da gente ir atrás disso É, é disso mesmo que eu tô falando Viemos aqui pra ver essa parada desse contrato aí com essa tal facção aí, certo? Então vamos quebrar logo esse contrato exclusivo da gente que você tem com essa semana aí Lo estante pode ficar aqui curtindo la casa Su cabeça pode vieres comigo Tenho umas palavras aqui para ser citas Ustês, cabeça, está querendo lá resolver isso logo? Vá no piloto E... Traque-lhe las roupas dentro de mi carro Demorou Demorou E esse carro aqui, hein? Caraca Laro famoso, Godzilla Este daqui Melo blindado Vamo eles, anda ali Bora então Bora conhecer esse México aí E ver como é que é então essa parada Aí já tô fortemente já reforçado no bagulho, hein Qualquer BOzinho aqui já tá ligado, hein, ô Tchapo Calma-lhe, calma-lhe Olha isso aí Do lado direito Temos la gangue de los machos Tá vendo, Ortaís? Tô vendo, tô vendo Do lado esquerdo La gangue de los vagos Meu Deus, maluco, perigosão mesmo, hein Do Lutos La gangue de los greens Do Lutos ali La gangue de los blues São muitos perigosos esses gangues Entendi, mano Os malucos aí perigosão Vou até fazer o retorno aqui pra nós darmos mais uma olhadinha neles Só que assim A parada é Nós temos que pegar E quebrar esse acordo aí, mano Tô vendo aí, ó Gangue ali Gangue aqui Crime aqui Crime aqui É muito bem desorganizado Não é essas... Ê, 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 ê Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, meu? Los muchachos Estão em terretor enemigo Bala nele Como é que é? Que isso, mano Que isso, que isso? Coi, 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 ô, Thiago Coi, ô, Thiago Os malucos metendo pipo com nós aí, mano Tá maluco, tio Caramba, mano Os caras tão metendo bala nele Nós aí, ô, Thiago Vamos os caras metendo bala nele Nós aí, tio Tá maluco? Manda eles parar, mano Proteger a mulher Vem estar em terretor enemigo Terretor enemigo Ô, Thiago Como é que... Como é que você tá se mantendo calma assim, mano? Ô, Thiago Não precisa sair daqui O carro... O carro não tá funcionando, mano Vocês ainda não perceberem O carro é totalmente blindado Mantenham-me calma com certeza Pode atirar, eles Pode atirar Pode atirar Pode atirar Isso, parem de atirar Agora a dinamita irá atentar Que dinamite, dinamite Ô, ô, ô Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, mano Pera aí, calma aí, ô, parceirão Parceirão Dá uma segurada aí Pisa no freio nas ideias aí, ó Tu vai morrer, gringo Tu vai morrer, gringo Calma aí Tô invadindo o território mexicano O que está lhe fazendo aqui? Tô invadindo nada não, mano Bagulho é que nós só tá conhecendo mesmo, certo? Tô invadindo nada não, parceiro Alejandro, Alejandro Mata-lhe, louco Este gringo, mata-lhe, louco Calma aí Tu irá morrer, gringo Calma aí, mano Tu irá morrer Hã? El Chapo Hã? Oh, não! Abaixe das armas Abaixe das armas Mil perdões, El Chapo Mil perdões Mil perdões Vocês vêm aqui Fuzilaram meu carro E quero pedir perdão Eu vou acabar com todos De uma vez Por todas Não, 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 não Calma aí, calma aí, El Chapo Calma aí, mano Calma aí, mano Calma aí, parça Calma aí Salam-me de minha frente E eu acabarei com eles Vamos aprender como mexer com El Chapo Bagulho é o seguinte Vamos fazer o seguinte, certo? Vocês vão pegar Vocês vão arrumar o carro E vão deixar a gente sair Tranquilamente Certo, certo Nós não estamos querendo aqui Arrumar o inimigo Primeiro dia no México, não Vamos, vamos ficar tranquilo aqui Certo, El Chapo? Loquei, loquei, cabeça Se vocês querem assim Muito bem Saia de minha frente E deixa ele passar Vocês não viram, El Chapo Vamos embora Caraca, mano Foi por pouco essa, hein? Quase que dá o pior Meu, cabeça Você está com muita bondade Qual é o motivo disso, Enes? Qual o motivo? Qual o motivo? Tá louco, El Chapo Se uma dessas gangues aí Tem aí o contrato de exclusividade contigo Nós não temos que pegar E ficar arrumando confusão com eles, não, mano O quê? O que foi, mano? Nenhuma daquelas gangues ali São dos contratos que eu tenho La gangue que eu fechei Chama Los Perigosos Eles não estão ali Ué, fez eu abaixar a cabeça à toa Pra esses malucos, tio Tá de brincadeira, amém, amém? Los Perigosos É a maior gangue aqui no doméstico Eles comandam A maior parte do crime Eles só estão abaixo Na cadeia alimentar Abaixo de mim Certo? Fora isso Eles são mais perigosos Ai, caramba Então vamos fazer o seguinte Me leva lá neles Que é com eles Que eu tenho que falar, tio Então vamos, amém Toca-lhe barco Vamos ler carrito Chegando em Los Perigosos Então vamos, mano Tá tirando Achei que era algum daqueles ali, mano Finalmente Já estamos chegando, já? Sim, sim Já estamos chegando Quebre um pouco para a esquerda E pare um pouco antes Aí na esquina mesmo La base de Los Perigosos É logo ali na sua esquerda Na onde estão aqueles homens armados Demorou então Vamos logo Vamos resolver essa parada aí, certo? Já vamos quebrar esse contrato aí Sobre isso Não irei contigo Como assim? Como assim você não vai comigo, mano? Bom Eu ia falar exatamente Que trazeres você aqui Não disse que iria ajudá-lo na negociação Se eu lhe ajudar Seria um conflito de interesse Então eu não posso ficar Adiós Resolva-lhe Boa sorte Como é que é, mano? Caraca, tio O maluco me deixou aqui sozinho, parça E eu vou resolver esse bagulho Do meu jeito e sozinho Não vim pro México à toa, não, mano Vim por causa disso E eu vou resolver isso Aê, quem vem de lá? Que passa? Que passa? Quem vem de lá? É, calma aí, calma aí, calma aí, tio Bagulho é que vim do Brasil, certo? Vim aqui pra eu poder desenrolar um Umas ideias aí Debater um assunto sério com o dono daí Eu quero falar com o patrão aí Quem manda aí na bagaça aí Tem como chamar ele aí, mano? Me libera aí pra eu conversar com ele, mano Do Brasil, rapaz? Como é que é seu nome, rapaz? Cabeça de fósforo Aviso o dono aí que eu quero falar com ele, mano Tem que debater um assunto sério Chama ele aí É bastante importante A cabeça de fósforo, tio Não é só cabeça, não Cabeça de fósforo, parça Cabeça de fósforo Tá suave? Tá suave Já entendi já o recado Já, mano Tá olhando pra mim ainda no bagulho Tranquilão nas ideias Tranquilão Entrei no bagulho, parça Que lugar é esse, irmão? Tem um maluco ali É, o escape Le break Le cabo de embreagem Sim, está perfeitamente correto Le broco Tudo ok Isso Ficará perfeito Muito bem Muito Já era Morreu Dá essa arma aqui Pro tamanho Que bagulho É um andar aqui Pianinho, mano Quem que é esse chefia, mano? Quem é que comanda Essa parada tudo aqui, tio? Tem arma Tem carro Tem dinheiro Tem umas par de coisa, mano Cê Hã? Que cheiro é esse? Caraca Tem mais outro maluco ali, mano Aqui o bagulho Vai, vai, vai Vai, vai Cala a boca Cala a boca Morreu Tem mais alguém? Não tem, parça Olha isso aqui, mano Dinheiro jogado pra tudo que é lugar Olha isso, mano Esse cara deve ter uma grana do caramba, parça Ó Cê é louco, mano O que que é isso, mano? Tem até calcinha pendurada no bagulho ali, parça Deixa eu ver Dinheiro na mesa Parte de reunião Mano Quem que se maluca aí, tio? Quem é que comanda essa parada de louco? É perigoso Não sei o que, parça Piano, hein? Hã? Pera aí Aqui parece ser onde o patrão fica, irmão Bagulho é aqui mesmo, tio É essa parte mesmo que eu tenho que olhar, mano Será que tem alguma informação sobre essa comédia aqui, tio? Deve dormir por aqui, mano Esse safado Vou te pegar, lazareta Hã? Bora, mano Cadê, mano? Deve ter alguma coisa aqui nas gavetas, tio Não é possível, mano? Deve ter mais coisa por aqui, mano Mais coisa Eu preciso continuar vasculhando, irmão Cadê? Deve ser nessa porta aqui Hã? O que que é isso? Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Você tá escondido aí, seu filho da mãe? Agora você vai morrer, seu lazareto Você vai aprender com... Ai! O que que é isso? Seu impostor Tu vai aprender A não ser enxerido Tu vai ter uma lição Seu sem vergonha Tira mão de mim Tira mão de mim Seu impostor Vamos Andes Ele vai ter uma lição Sim, sim, chapo Ele foi preso Em área proibida Então por isso que queremos matá-lo Não Não libero Esta morte A cabeça de fósforo Deve permanecer vivo Como assim, chapo? Ele estava no local de lechefia Pegamos ele no ato Independente Mi ordem Tiene que ser acatada Seu le dize que não quero Que elimino No eliminas Simplesmente O libero daí Que eu Farei-lhe Alguna coisa Como eu digo aí Eu tenho a certeza Certeza Lera absoluta Você está querendo Ele ir contra a minha decisão É isso mesmo? Hein? Jamais, chapo Jamais Ordem dada Ordem recebida Não, mentirosa Liberte-nos Liberte-nos Isso aí, tiozão Isso aí Bagulho aí Pode me tirar daqui Certo? Pode me tirar daqui de dentro Você está mentindo, José? Vai Eles amarram no bagulho Pois bem Pois bem Ele disse para te liberar De não é mesmo? E isso? Mas não disse que não podíamos Te dar uma missão E mostrar como que Funcionas Escute-lhe, México O que você está Ai, cabeça de fósforo Filho da mãe Ai, ai, ai Faz ele, levanta Faz ele daqui Vamos, vamos Caramba Faz ele daqui Isso mesmo Faz ele, faz ele E não bote mais a cara aqui Mentirosa Caramba Andale, andale Vamos embora Andale logo Isso Vamos embora Tu tem sorte Tu tem sorte Que ele não foi autorizado Para te matar Bagulho vai ficar louco Para o seu lado Para de reclamar Vamos, vamos Estrangeiro Sou brasileiro Vamos, vamos Aqui é o México Rapaz Você tem sorte Seu vacilão Você tem sorte Mano Você tem sorte Sorte do que? Vamos Andale Vai embora Vai embora Parar de escutar aqui Eu sou comédia Bagulho Eu vim aqui na moral Isso daí não vai passar batido não Certo? Vim aqui trocar uma ideia Na humildade aí Com a tua chefia Tô sendo esculachado Tô apanhando aqui E as ideias não vai ser isso não Certo? Bagulho Eu vou cumprir o que eu falei Desde o início Eu vou acabar Com essa porcaria Desse contrato de exclusividade Ou eu não me chamo Cabeça de fósforo Mexicano comédia Chefeia Estarei na escuta Seguinte Presta muita atenção Cabeça de fósforo Acaba dele fazer Uma proposta Para nós Emos para um confronto Frente a frente a ele E o vencedor Levará a exclusividade De as armas Diga que acepto Los perigosos Vamos a la guerra Emos para um confronto Emos para um confronto